Hoje nós estamos aqui nessa cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje presenciando essa vista maravilhosa do mar do Rio de Janeiro aqui, das praias. Nós vamos mostrar outras praias aqui, outros locais e todos eles assim, com essa linda natureza, com esse verde preservado, essa mata natural, a mata nativa, que aqui é muito preservada. E nós vamos mostrando aqui um pouco desse estado aqui, um pouco dessa cidade de Paraty. Aqui nós estamos na Vila de Trindade, é a vila de pescadores, uma antiga vila de pescadores, que hoje é uma via turística muito visitada, muito requisitada aí pro pessoal que vem aqui em Paraty pra passar um feriado, um final de semana ou as férias aqui. Neste momento nós estamos sobrevoando aqui a direção, nós estamos sobrevoando em direção às piscinas naturais do Cachadaço. Nós vamos chegar ali, nós vamos ver a piscina natural. E essa piscina natural, ela tem dois modos de acesso, né? Um é pela trilha, que você pode pegar a trilha ali e fazer uma trilha bem estruturada, né? Não é uma trilha assim bem fácil de fazer, não é tão difícil. Então quem não tem nenhuma dificuldade de locomoção consegue fazer essa trilha aí naturalmente. E tem através de barco também, essa opção aí de a pessoa alugar o barco, né? Da praia do meio, ele pega um barco e chega aí nas piscinas naturais do Cachadaço. Aí nós estamos vendo esse barco entrando aí, ó. Já está indo buscar as pessoas aí, já está voltando, né? Pra praia. Quem quiser voltar, tem essa opção aí de voltar pro barco. Você pode ir pela trilha e voltar pelo barco, pode ir pelo barco e voltar pela trilha. Isso aí fica a critério de cada um dos turistas, né? Que está ali. Olha pra você ver que lugar mais bonito, né? Hoje eu não fui aí pessoalmente, né? Eu estava lá da praia do meio, né? Eu levei o drone até lá nas piscinas naturais pra poder mostrar aqui o vídeo pra nós aqui do canal. Mas eu já tinha outra oportunidade, eu já estive nesse local aí. E vale muito a pena. Vale muito a pena tá indo aí, né? Que a gente foi em Paraty. É um excelente local de visitar. Aqui a gente já vê as imagens. São imagens, assim, muito bonitas. E que não precisa falar nada, né? Vocês já estão vendo aí. Que é um lugar muito bacana. Ali no meio aqui da piscina, em determinado momento a maré sobe, né? A parte da tarde, então fica mais fundo. E mais cedo fica mais rasca, a maré tá mais baixa. Então você tem várias opções. Dependendo do horário que você estiver ali, você vai ter a opção de maré mais alta, né? Do poço mais alto. Poço mais fundo. Ou então poço mais baixo. Nesse momento aí mesmo, aparentemente, ele tá mais fundo. Eu me lembro quando eu fui ali, a piscina não tava tão grande. Ela tava mais baixa a água. Então ela fica mais pequena, né? Um pouco pequena ali, a piscina. Vamos voltar aqui agora. Vamos mostrar aqui a Praia do Cachadaço. E a Praia do Meio, que é onde eu estou filmando. Da Praia do Meio, né? Logo do ladinho da Praia do Cachadaço. Aqui a gente já começa a perceber aqui, a Praia do Cachadaço. E aqui é onde também você pega a trilha. Logo aqui no início, aqui do lado esquerdo. Você tem uma trilha aqui que você passa no meio das árvores. E vai até a piscina natural, né? Mas pra você ir na piscina natural, você tem que pegar duas trilhas. Uma que passa da Praia do Meio, pra Praia do Cachadaço. E a outra que passa da Praia do Cachadaço até a piscina natural. Essa daqui da Praia do Cachadaço, pra poder acessar a piscina, ela é maior. E a outra lá, da Praia do Meio até a Praia do Cachadaço, ela é uma trilha pequenininha. Fácil de fazer. Aqui nós estamos olhando aqui a Praia do Cachadaço. Muito bacana. Mas pra você acessar ela aqui, você tem que pegar uma trilha pequena ali. Porque a maré sobe ali na pedra, tá vendo? E não vai ter acesso pra Praia do Meio. A gente vai observar ali, quando a gente chegar mais próximo da pedra ali. Hoje tá um dia muito bonito aqui. Mas tá nessa parte aqui da Praia do Cachadaço, já tá sem sol, né? Mas lá na parte da frente ali, na Praia do Meio, já tem um sol. A gente dá pra perceber ali, né? Aqui, tá vendo? Você observa aqui que essas pedras não têm acesso de uma praia pra outra. Então você tem que pegar uma trilha, passando aqui por cima das pedras ali, no meio das aves. E chegar na Praia do Cachadaço. Ali já tem umas ondas um pouquinho mais forte. Mas na Praia do Meio ali, as ondinhas é fraquinhas. Quase não tem onda, né? Você pode observar aqui do lado direito, já tá a Praia do Meio, né? E ali as ondas já são pequenininhas. Porque é uma praia abrigada, né? Ela tem a pedra ali na frente ali, que não deixa as ondas chegarem até na praia. E esses morros aqui, pessoal, esse morro de... essa mata aí, né? Tem várias nascentes de água, muita água doce. Elas descem ali nas cachoeiras e deságua aqui no mar, né? Inclusive, tem uma cachoeira aqui muito famosa, que tem a pedra que engole. Se você procurar aí no YouTube, aí, na internet, você vai ver várias fotos e vídeos pessoal entrando na pedra que engole. É bacana, né? Eu também entrei lá outra vez, né? Que eu fui... eu já entrei dentro dela. A gente fica meio assim... com medo, né? Porque vai entrar dentro da água, assim, vai sumir lá pra dentro. Aí, a primeira vez, ele fica cismado, com medo de agarrar, com medo de acontecer alguma coisa errada. Mas é tranquilo. Você entra, assim, na pedra e vai dentro da pedra, assim... E sai, tipo, uma caverninha, assim, e sai lá na frente, no outro lugar. É muito bom. Continuando aqui, ó. Apresentando a praia do meio. Essa aqui é a praia do meio. Logo aqui na frente, do lado esquerdo ali, ó. Você tem um caminho, um caminhazinho ali que já vara na... Na... Na Trindade, né? No povoado ali de Trindade, onde tem as casas. Logo ali atrás. No próximo vídeo aí, nós vamos mostrar esse povoado também, né? Mostrar o povoado e a praia principal, que é a praia da chegada de Trindade, lá. Onde tem uma zonda muito violenta, uma zonda alta. Pra quem gosta, é muito bom. Agora, pra nós que tem mais medo, né? É melhor a praia dessa aqui, que é a mena zonda. E também com crianças, né? Aquela outro lado da praia. Ele tava com mena zonda. Essa aqui já tem uma zonda um pouquinho mais alta também. Mas já dá pra entrar. É uma zonda aceitável, né? Agora, a outra praia lá, né? Da chegada de Trindade. A zonda é muito alta, muito violenta. Porque... Não tem nada na frente, então é mar aberto. E aí aquela onda vem com muita força. E se você não souber... É... Lidar com aquela onda aí, é perigoso, né? Muito perigoso. Aqui é onde os barcos que vão lá pra piscina natural. E saem, né? E saem daqui, vai até na piscina natural e volta. Então eles estão aí, hein? Pessoal que tem vontade de ir, chega aqui. Fala com o responsável aqui dos barcos e rapidinho tá lá. É bem pertinho. E simples o tragédio, né? Não tem nada de perigoso, não. Aqui minha esposa, minhas meninas, minha sogra. Tá por aqui, né? Sabe? Nessa parte, por aqui na frente que a gente tá filmando aqui. Não vou conseguir identificar elas aqui. Mas elas estão aí. Nessa... Nessa área aqui. E eu tô filmando lá de cima da pedra. Daqui a pouquinho eu vou mostrar lá onde é que eu tô filmando. Resolvi sentar na pedra lá. Pra poder ter um ângulo melhor, né? Uma visão melhor do local. Vamos dar a volta por trás aqui da pedra aqui. Pra gente fazer esse vídeo aqui. Essa imagem bacana aqui dessa pedra. Todo mundo lá em cima. Ali você sobe na pedra também. Tem uma brisa bacana ali. E o problema é que a água bate na pedra ali. Dependendo da força dela. Joga água lá em cima da pedra. Quem tiver lá em cima, molha todos. Eu mesmo tomei um banho aqui. Grinha mesmo que eu tava filmando aqui. A água veio e bateu. Molhou lá em cima. Tá vendo? A pedra toda molhada aí. Eu tava lá em cima. A água bateu. Molhou todinho. Já tava com a roupa trocada. Já pra ir embora. Acabei molhando minha roupa aí. Então é isso aí pessoal. Quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. E muito obrigado. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Se inscreva no canal aí. Ativa o sininho. E compartilha com os amigos nossos vídeos aí. Beleza? Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.